Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter anuncia a saída da B3 e atuar somente no mercado americano? É o fim do Banco Inter? Nos investimentos aqui no Brasil? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha como que andou o Banco Inter referente a este mês, referente ao Banco Inter e as ações da B3 antes do anúncio do fechamento. Dá uma olhadinha. No dia 8 de outubro, às 18 horas, foi anunciado que o Banco Inter ações fecham em alta de 7,41% nesta sexta-feira. Veja os valores. Vamos dar uma olhadinha. As ações do Banco Inter fecharam em alta nesta sexta-feira, dia 8. Na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, as ações preferenciais da empresa na BID 4 com a prioridade na distribuição de dividendos, subiram 7,7% a 16,80% o papel. As Units BID 11, sexta que misturava ações preferenciais e ordinárias, tiveram alta de 7,41%, 50,01%. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 8. A mudança no valor ocorre no mesmo dia em que a Uibovespa, principal índice da B3, Bolsa de Valores Brasileira, variou mais 2,03%, fechando em 112,833,20 pontos. Isso deu ao Banco Inter essa margem de positividade referente aos seus investimentos junto à B3. E já no dia 11 de outubro, dá uma olhadinha como ficou então a matéria referente ao Banco Inter. O Inter BID 11 vive um momento decisivo para as suas operações. No início do mês, a companhia anunciou que contratou o Bank of America, Bradesco BBI, JP Morgan e Itaú BBA para o processo de reorganização societária, que inclui a deslistagem das ações da B3, B3SA3, e abertura de capital na Bolsa Americana Nasdaq. Com a migração da base acionária, a Inta Platform, as ações ordinárias e preferenciais, bem como as UNITs do Inter, deixaram de ser negociadas na B3. O banco passará a negociar as BDRs, que significa certificado emitido no Brasil, que possuem como lastros ações emitidas no exterior, lastreados em ativos da Inter Platform na Bolsa Brasileira. Segundo a Genial Investimentos, a listagem no exterior é a cereja do bolo da tese de investimentos da companhia. A ideia, completamente as iniciativas da internacionalizar o marketplace e comprar ao SEND, que devem possibilitar ao banco replicar os ecossistemas que criou no Brasil, nos Estados Unidos. A firma Eduardo Nishio, Reard e Research, finanças da Genial, e Bruno Bandiera, analista da corretora. De acordo com a Genial, as sinergias vão além das operações. E o Inter tem muito a se beneficiar com a mudança, visto que o número de clientes continua em expansão, como acabei de falar para vocês agora num vídeo que nós soltamos, 14 milhões de clientes, 13 milhões na base de clientes pessoa física e 1 milhão na base de clientes pessoa jurídica. É muita coisa para um banco digital, né? Gente, a Genial destacou que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, é possível ter controle da empresa sem necessariamente ter a maioria do capital votante por meio de ações com diferentes poderes de voto. A estrutura possibilita aos controladores realizarem mais ofertas de ações sem perder o controle do banco e, por consequência, levantar mais capital para financiar o crescimento, comentar os analistas. Após a implementação da reorganização, haverá duas classes de ações. Classe A shares, que conferirão o direito de um voto por ação, e classe B shares, que conferirão 10 votos por ação, de titularidade exclusiva do acionista controlador do Inter. Essa estrutura pode ser interpretada como um problema de governança, uma vez que diminui os poderes de decisão dos acionistas minoritários. No entanto, foi firmado, por exemplo, um acordo com os acionistas SoftBank, que aceitará receber das BDRs ou ações classe A. A Genial diz que o cenário de curto prazo traz uma maré positiva para o Inter, que explica a recomendação de compra de ação com um preço-alvo de R$ 80,00. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, já fiz acho que dois ou três vídeos falando da Usand, que o Banco Inter comprou lá nos Estados Unidos, que é uma fintech digital. O banco pretende lançar também nesse banco digital, a Usand, cartão de crédito. Então, é uma nova onda que se aproxima para essa fintech do Banco Inter, a Usand. E o Banco Inter saindo aqui da B3, no Brasil, na Bolsa de Valores, entrando na Nasdaq e trabalhando nos Estados Unidos, com certeza brasileiro, vocês sabem o que é, né? Adoro investir dinheiro, né? E ainda mais sabendo trabalhar com dinheiro fora do país, vai ser um marco do sucesso. Ainda mais que o Banco Inter já tem uma conta digital fora do país, onde você pode trabalhar enviando remessa bancária daqui para lá e trabalhar os investimentos. Inclusive, o Banco Inter, ele pretende logo mais, com certeza, formar essa Usand, uma carteira digital robusta, com todos os tipos de investimentos que o mercado americano tem. O Banco Inter deve entrar nessa também. Vamos aguardar as próximas informações que o banco deve trazer aí, as novas notas, mas eu vejo isso com bons olhos. Uma porque o Banco Inter, ele já vem crescendo muito e, segundo a genial, vocês viram aqui, é favorável isso para o Banco Inter. Então, vamos torcer para que realmente dê tudo certo e a gente vai avançar aí junto com o Banco Inter nesse crescimento acelerado, né? Que o Banco Inter tem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para o seu abraço, então? Marcos Matheus, um grande abraço. Everton Sinico, um grande abraço. Ricardo Vascos de Carvalho, um grande abraço. Joanda Diego, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.